Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga. Olá, tudo bem? Saudações. Giovanni Braga falando. Nosso canal é Giovanni Braga TV. Hoje o dia aqui é em Vila Velha. Estamos em Ponta da Fruta. Já estivemos na Barra do Jucu. E hoje vamos curtir mais uma praia, dando essa dica de turismo pra você. Se você não conhece o Espírito Santo, venha conhecer. Agora a Ponta da Fruta é sensacional, vale a pena conhecer. Vamos dar uma volta pra você entender as belezas da região. Ao fundo, como vocês podem perceber, é Praia Rasa. Ponta da Fruta, Vila Velha, Espírito Santo. Vamos subir aqui o calçadão. E vamos passar esse portal aqui, até chegar ao mar. Vamos acompanhar, dar uma voltinha rápida aqui. Obrigado. 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 Bom, a força do mar e a erosão marítima é um problema que está instalado em toda a orla brasileira, em todo o litoral brasileiro. Bom, como vocês podem perceber, essa casa aqui já foi perdida e provavelmente ao passar do tempo as outras casas também serão perdidas com a erosão. A erosão a cada dia que passa avança mais e mais. Existe uma certa contenção aqui que parece que está segurando, mas até quando? Bom, como foi dito, até quando o mar não vai invadir o resto das casas? Nós estamos aqui dentro d'água agora, por isso que eu fui rápido, antes que a onda leve o tripé também. Ó, massa, hein? Está vendo o que é a aglomeração? Não, eu estou só fazendo um vídeo, Tó. E a gente está vendo a aglomeração, porque você não está errado, não. Não, não, não. Está até bom, aglomeração... Está melhor para mim quando trabalhando. Ah, não. Eu sei que o profissional é de novo, se for. É barra rosa? É barra rosa. Caramba! É barra rosa. Comum intensa. E-biscупrostau. 象htera. Obrigado. 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 Bom, ao fundo nós temos esse painel aqui que eu achei lindo. Eu acho que eu não estou conseguindo entender de quem é o artista que fez. Eu vou chegar próximo.